Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega, AJ Kinox. Eita porra! Eita porra! Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putadas que batam. Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putadas que batam. Fazer ele de cavaleiro, que é banheiro e sai de bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola. Pode vir piranha com essa cara de safada. Pode vir piranha com essa cara de safada. Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada. Então vem da xerequinha, os pitbull de raça. Vem, vem da xerequinha. AJ Kinox. Vem da xerequinha, os pitbull de raça. É pirocada, pirocada na xerecada. É pirocada, pirocada na xerecada. Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada que essas putadas que batam. Fazer ele de cavaleiro, que é banheiro e sai de bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola bola. Vem lá da porta, fez ele de bola bola bola. Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega. DJ Kinox. Vem lá da porta. Obrigado.